Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Neste vídeo eu vou te ensinar um ritual rápido e simples para você fazer quando receber o seu salário ou qualquer valor alto em dinheiro, com mais de 5 cédulas. Este é um ritual de prosperidade, mas eu também vou ensinar algumas dicas importantes para você manusear o dinheiro e fazê-lo sempre retornar em abundância para você. Antes do passo a passo, por favor, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no meu canal, porque toda semana eu trago rituais místicos para o amor, dinheiro, saúde, proteção e abundância. Toda vez que você receber o seu salário ou uma quantia em papel que envolva mais de 5 notas de dinheiro, você vai colocar as notas na mesma direção e organizá-las do maior para o menor valor. As notas têm um rosto, todas devem ser organizadas com o rosto para cima, na mesma posição. As notas mais altas ficam embaixo e as menores em cima. É importante que organize seguindo os valores. 200, 100, 50, 20, 10, 5 e 2. Nunca deixe as notas misturadas, porque isso suja a sua conexão com o dinheiro. Sempre que você for fazer algum pagamento usando dinheiro de papel, nunca entregue as notas dessa forma. Você precisa dobrá-la para que ela faça um arco e simbolize que sai de você e volta para você. Entregue o dinheiro a alguém usando a mão direita. Quando for receber o dinheiro da mão de alguém, receba sempre com a mão esquerda. Agora que eu apresentei as dicas para manusear o dinheiro sem afastá-lo da sua vida, segue o ritual para você fazer toda vez que receber seu salário ou valores em dinheiro que incluam mais de 5 notas. Coloque o montante de dinheiro na palma da sua mão direita. Você vai girar sua mão à esquerda por cima, desenhando um símbolo do infinito. Você pode usar a ponta do dedo para desenhar. O símbolo do infinito é o mesmo símbolo do número 8. Por isso que ao fazer isso, você está pedindo que este dinheiro se multiplique e seja infinito. Enquanto fizer este gesto, diga esta oração três vezes seguidas. Pelos sagrados nomes de Deus. Abba, Adonai, El Shaddai e Elohim. E a bendita energia do arcanjo Uriel. Eu abençoo este dinheiro e declaro e decreto que é meu suprimento infinito para tudo o que for necessário. Eu sou um canal ilimitado de abundância e tenho o dom da multiplicação dos meus bens. Assim está feito e assim será. Feito isso, você pode usar este dinheiro ou guardá-lo. Tome por hábito de fazer isso com todo o dinheiro que chegar até você. E você verá como as coisas vão fluir e a sua vida vai encher de prosperidade. Se você gostou da técnica que eu ensinei hoje, então clique no like para me ajudar com a divulgação. Se você quer continuar a aprender rituais e simpatias simples, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Obrigado por assistir a este vídeo. Paz e luz em sua vida.